A vida devocional, ela parte, na verdade, do aspecto da experiência com Deus. Então, quando você conhece uma pessoa e você gera um vínculo com aquela pessoa e você deseja estar mais com aquela pessoa, o que você vai fazer naturalmente? Ter mais momentos de contato, de comunhão, de aproximação, de dedicar tempo. Eu não gosto nem de usar a palavra gastar tempo, mas de dedicar tempo. E a vida devocional, ela está exatamente centrada nesse aspecto. Por quê? Porque hoje nós somos uma geração em que a comunhão com as pessoas, ela se tornou mais virtual do que presente, do que real. De fato, nós muitas vezes nos comunicamos mais com as pessoas no modo virtual do que no modo presencial. E às vezes até quando estamos presentes, não estamos juntos. Talvez seja mais fácil você estar do lado de uma pessoa falando com ela pelo WhatsApp do que falando com ela diretamente sem a comunicação via telefone. Então, isso nos leva a... O grande, eu acho que o principal aspecto que a gente precisa entender, entendendo essa filosofia por trás da sociedade do século XXI que nós estamos inseridos. Que é exatamente a busca que sempre foi por aquilo que me dá mais deleite, por aquilo que me dá mais prazer. Por que um aparelho telefônico, um celular, uma mídia social, no meu tempo que a gente é mais de videogame, eles são tão atrativos? Porque eles geram estímulos de prazer. Geram estímulos de prazer. Então, a vida devocional, ela precisa ser buscada a partir do seu princípio mais básico, o descobrir em Deus prazer. O descobrir em Deus satisfação. Porque senão ela vira um negócio mecânico e depois ela acaba. Eu já tive vida espiritual mecânica e que depois ela teve que ser restabelecida. Como é a vida espiritual mecânica? Eu tenho aquela obrigação de manhã. Eu vou orar, vou ler um capítulo e vou embora. Eu já acordei. Orar, ler um capítulo, vou embora. Chego em casa de noite, eu vou orar, vou ler outro capítulo, vou dormir. Se torna algo mecânico. Mas e como aquilo se tornou deleitoso? E qual é que ele se tornou prazeroso? Essa é a grande pergunta. O quanto aquilo ali foi feito por um sentimento e um desejo de fazê-lo? Que se não fazê-lo, trazia falta. Se eu tirar teu telefone hoje aqui, uma semana de você, você vai sentir falta. Todos nós iríamos sentir falta. Por quê? Porque isso está trazendo estímulos e estímulos que são prazerosos. Então, quando você tira, você vai sentir falta. A pergunta é, quanto tempo você tem? Aqui eu quero falar com você que está nos assistindo. Quantos dias você consegue ficar sem orar, sem buscar a presença de Deus e sem meditar na sua palavra? A quantidade de dias que você consegue ficar sem isso te incomodar e sem gerar em você um desejo, uma necessidade de fazê-lo, é que vai dar um indicador no nível da tua espiritualidade. Então, vida devocional é, primeiro, a busca do prazer em Deus. Se ela não parte daí... Mas aí vem aquela questão, né? Então, eu vou falar de... Como a gente está falando de um contexto bastante prático. Não, por vezes eu, por exemplo, vou fazer meu devocional diário e estou lá, leio a palavra de Deus. E, por exemplo, cheguei lá em Jeremias. Aí estou lá lendo. Meu Deus, eu li dois, três capítulos, quatro capítulos, profecia pra cima, pra baixo, pra um lado... Não entendi nada. Meu Deus do céu. É como eu estou lendo o Êxodo com o meu filho. Aí eu estou lendo... É igual ao Levítico, né? Você lê Levítico. As versos sacerdotais lá e meu menino fez ontem... Engraçado o que ele disse ontem de noite. Pai, que eu digo... Vamos ler e no final eu te explico. Eu expliquei tudo? Não. Mas eu teria uma grande lição. Eu descobri... Eu descobri vida devocional quando eu adoeci emocionalmente. Que eu tive que lutar contra as mazelas emocionais durante três anos. Por que eu digo que eu descobri? Porque eu aprendi a sentar, a ler um texto, às vezes um versículo. Eu li... Na verdade eu não conseguia ler um versículo. Mas eu li uma passagem, um salmo ou um capítulo. E eu extraía apenas uma lição. É quase um princípio hermenêutico, né? Ponto central, né? Mas eu tirava... Eu desarmava a minha mente de todo o pressuposto de pregador, de mensagem... E eu tirava uma lição para o meu coração. E quando eu extraí essa lição para o meu coração... Eu colocava aquilo ali dizendo assim... Pronto, Senhor. Eu creio que essa verdade é para mim. E que hoje ela vai fazer diferença na minha vida. E eu ficava com aquilo ruminando durante o dia na minha cabeça. Mas deixa eu... Foi aí que eu me restaurei emocionalmente. Deixa eu complementar isso aí. Porque assim... Eu estou trazendo aqui coisas que a gente escuta as pessoas... Que para nós pastores... Para nós pastores a gente lê... A gente enxerga... É difícil do mesmo jeito, claro. Os líderes deles olham e fazem... Pastor, esse texto aqui... Aí eu olho o texto... Não, isso aqui é assim, assim, assim. A gente explica, tira uma lição, tira uma aplicação e diz... Pronto, tá aí. Pode levar e pregar essa mensagem se você quiser. Como é que você consegue? Assim, a gente vivencia a palavra de Deus. Mas as pessoas que estão ali, na ponta, realmente... Aquele trabalhador, aquela pessoa que não vivencia como o pastor vivencia essa realidade. Às vezes o cara está lá e lê Jeremias 19. Aí ele pegou lá um negócio e quebrou no chão, no meio da praça. Aí o cara olha assim e faz... Isso vai servir o quê? Para a minha vida. Ou seja, vão existir momentos em que não dá aquele estralo que você diz assim... Rapaz, Deus falou comigo aqui. Eu senti agora que... Senti a presença do Senhor aqui. Falou algo que eu estou saindo daqui com uma lição na minha cabeça. Tem pessoas que lidam com isso. E às vezes tem pessoas que chegam para mim e dizem... Olha, eu faço meu devocional todo dia. Só que assim... Eu leio e às vezes uma vez por mês... Eu entendo. Lázaro, aqui está talvez uma questão fundamental. E depois estou curioso para eu fazer uma pergunta para o Jeremias. Aqui está uma questão... A nota do mestrado vai sair. A questão... Uma questão fundamental. Qual é? Eu leio a Bíblia para aprender de Deus naquilo que ele está falando? Ou eu leio a Bíblia para encontrar alguma mensagem relevante que fala para a minha situação específica naquele momento? Você percebe? Eu creio que às vezes Deus vai fazer isso. Ele vai fazer assaltar um texto. Isso vai aplicar diretamente àquela situação que ele me mostrou. Aquela pancada assim que você sai com a canela doendo. Só que o que Deus diz é medita na minha lei de dia e de noite. Se é para estudar Levítico, Deus está falando ali. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Agora, exige sim disciplina. E aí está talvez os nossos maiores desafios. É de ensinar as pessoas. Não é como aquela bolachinha da sorte de chinês que a gente retira. Não é japonês. Não é japonês de chinês. É coisa de chinês. Mas pergunta para Jamerson. Porque ele começou agora uma série de devocionais. Como é que está sendo a sua experiência? Rapaz, essa... Inclusive o Lázaro já participou, o Ricardo também. Hoje pela manhã fui eu que estava lá. Benção demais. O feedback das pessoas é maravilhoso. Aquece o coração. Pastor Jorge tem sido uma bênção no sentido de que nós, pastores, professores, se nós não guardarmos o coração, nós vamos sempre ler a Palavra de Deus de uma maneira muito técnica, como o Ricardo mencionou. Aplicar os princípios e nós também precisamos... Você não lê, você cria uma mensagem quando você pega o texto bíblico. Perfeito. E é impressionante que você tem uma vivência com aquilo que você está lendo e as coisas vão se montando na sua cabeça, o esqueleto do esboço. Você já puxa várias referências. Perfeito. E quando nós entramos nesse projeto devocional, a proposta era justamente não nos desvencilharmos da boa teologia. Absolutamente. Os princípios permanecerão ali, mas o objetivo é falar também com o coração e levar uma mensagem que se adeque à realidade daquelas pessoas que não têm tanto contato com as escrituras e que precisam, quem sabe, pela graça do Senhor, dessa mensagem como o pastor Jorge mencionou, que salta, que Deus promove e fala a necessidade. E tem sido um tempo precioso demais. É isso. Isso é interessante. Aqui que você falou sobre a dificuldade das pessoas, muitas vezes, de entender. E livros do Antigo Testamento acabam sendo mais difíceis. Levítico, inúmeros e até repetitivos pelo próprio estilo literário. Mas, voltando à experiência com o meu filho, com o meu filho mais velho. Antes das vestes sacerdotais, nós tínhamos como deveria ser o tabernáculo. E aí eu vou lendo. Estava lendo com ele. Aí terminei a leitura. Eu não faço grandes sessões de leitura. Eu vejo o nível de atenção, de compreensão. Às vezes, nem fecho um capítulo todo. O importante é o aprendizado. Mas eu faço só a leitura. E aí eu perguntei a ele. E aí, o que você entendeu? Veja. Ele tem 11 anos. Ele tem 11 anos e ele respondeu. Pai, Deus era criterioso. Ele gostava das coisas tudo certinho. Eu disse, exato. Essa é a grande lição. Não é, muitas vezes, a resposta para o meu problema diário. Mas é uma grande lição de quem Deus é. Buscar as escrituras para meditar. Não é, muitas vezes, buscar as respostas para as minhas questões circunstanciais. Mas é buscar descobrir quem Deus é.